Deus te chamou pra ficar sofrendo, Deus te chamou pra ser mais do que vencedor Levanta a mão pra receber que hoje é o dia da sua salvação Hoje é o dia que Deus vai quebrar as correntes Hoje é o dia que Deus vai fazer através da sua vida A sua resposta vai vir quando você buscar a Deus Você precisa lutar, é só com a luta que você vence É só com o choro, é levando a semente, andando e chorando Com certeza você voltará com a resposta Sua mulher é na batalha, é no fogo, é na água, é onde estiver Deus é contigo O ano de 2014 Deus está separando pra você Não fique com medo não, não pare no meio do caminho não Essa peleja sua não é vossa, mas senão de Deus Quando você confia em Deus, Deus compra a sua briga Porque quando você não tem mais forças, é aí que o Senhor age Hoje é o dia que Deus vai liberar algo sobre a tua vida Deus confia em carros e cavalos Mas você vai romper porque você confia no Senhor E hoje Deus te fez o vencedor Pra glória e honra do Senhor Deus te fez o vencedor Aplauda o Senhor Ele te fez o vencedor Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL